e vamos aplaudir o nosso senhor e salvador Jesus Cristo muito bem estamos aqui na nossa sede em Campinas da Igreja Internacional da Graça de Deus na Avenida dos Expedicionários número 80 com a benção de Deus e você que está em casa certamente será abençoado por esta palavra que será ministrada em nome de Jesus eu sou o pastor Márcio Fatioli e desde já te abençoo em nome do Senhor e você que está aqui na igreja vamos lá todos juntos Gênesis capítulo 8 versículo 7 nós estamos pessoal dando sequência no nosso estudo do livro de Gênesis e ainda estamos tendo como tema principal a vida de Noé o homem que foi chamado por Deus que teve temor a Deus por isso teve a revelação com esta revelação ele salvou a sua família ele salvou a sua casa e ele tem ali grandes exemplos para nos dar grandes exemplos de procedimento de valor de temor de fé e de obediência falamos no último domingo que ele constrói a arca e ele apenas constrói porque quem dá o projeto quem dá a planta é o senhor a arca não tinha timão a arca não tinha leme a arca não tinha vela porque porque embora ele tenha construído e ele tenha adentrado na arca ele não era nem o arquiteto da arca e também ele não era o marinheiro daquela arca ele só era um passageiro porque a arca deveria ir por onde o senhor determinasse o tempo passou e então as águas começaram a descer por 150 dias pelo menos Noé permanece dentro daquela arca e ele percebe que a tempestade cessa e é o momento de preparar para a descida para a partida ele então utiliza de dois instrumentos para que a sua obra pudesse ser feita para que ele pudesse testar a possibilidade de descer da arca ele utiliza-se de dois animais ele utiliza-se do corvo e ele utiliza-se do pombo ali são duas personalidades totalmente distintas nós temos o corvo que é um animal dos mais inteligentes eu pesquisei sobre isso o corvo ele tem a inteligência equiparada a inteligência do golfinho e do chimpanzé já pensou são os animais mais inteligentes da natureza porém o corvo ele tem as suas restrições ele é um animal dócil mas não é um animal que vive preso ele não pode viver preso ele vive solto ele tem o anseio pela liberdade só que perante a fé judaica ele tem duas restrições primeiro ele não pode ser nem oferecido a deus por sacrifício e também não pode ser consumido é um animal meio que chamado imundo não digo nem meio inteiro a bíblia que denomina o corvo como animal imundo por outro lado nós temos a pomba que em segunda ocasião o noé solta para fazer o segundo teste a pomba já é um animal que pode ser tanto sacrificado quanto consumido a pomba é um animal que cria vínculo com seu dono e pode viver sim no ambiente fechado a pomba é símbolo do espírito santo e a pomba é sinônimo de fidelidade e paz pastor começo a entender porque ele solta primeiro corvo depois a pomba vamos ler o texto gênesis capítulo 8 versículo 6 e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas até que as águas se secaram de sobre a terra olha o próximo verso depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra a pomba porém não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ela para a ele para a arca porque as águas estavam sobre a face de toda a terra e ele estendeu a sua mão e tomou a e a meteu consigo na arca até aqui primeiro nós temos o corvo já fiz algumas características alguns apontamentos esse corvo ele alça voo e ele fica numa ida e volta permanente porque que o corvo pessoal ele não firma novamente com a arca e ele começa a perambular ele vai e volta vai e volta vai e volta porque porque uma das características dele é o consumo de carne estragada de carniça é um animal que consome carniça ela é da família do urubu dessa turma toda resumindo depois de um dilúvio que cobriu toda a terra o que mais se tinha pessoal carne estragada de animais de pessoas então por essa característica o corvo quase estava indo embora mas ele voltava até que um dia ele foi foi definitivo porque que ele foi definitivo primeiro porque ele não tinha vínculo com noé ele não tinha nenhum tipo de relação com noé é um animal que vive a sua individualidade aqui nós já temos um tipo de pessoa é aquela pessoa que está na presença de deus mas está por necessidade o corvo ele só estava na arca porque era obrigado você vê que ele tentou várias vezes ir mas como ele não encontrava repouso ele voltava mas quando encontra não pensa duas vezes permanece onde estava nós temos pessoas que buscam a deus infelizmente buscam a deus com essa característica pode ser até por um tema nobre não eu busco a deus porque eu quero ser salvo isso não é suficiente isso tornou-se uma necessidade na sua vida há duas formas de nós fazermos alguma coisa pessoal por necessidade e por desejo alguém aqui já lavou louça por desejo ai que delícia não agora sujar a louça a gente suja por desejo né aquela feijoada eu gosto daquela que fica o focinho do porco para cima parece uma tomada eu gosto daquela que fica a orelha do porco inteira parece que o porco está deitado lá dentro ai meu deus tem gente que não gosta mas tem gente que gosta é gostoso irmão agora quando a gente come lavar a louça já não é desejo é necessidade a pessoa vem a presença de deus porque ela sabe que é o caminho é a verdade e a vida que aqui é o lugar da salvação que a palavra de deus é a verdade que não há outro caminho que não há outra possibilidade de salvação mas ela o faz por necessidade ela é ansiosa para o término do culto ela faz as suas doações aspas dentro das suas condições ela vem quando dá tem aquele grupo que eu nunca entendi o grupo que só vem na igreja no dia da santa ceia que não é o caso hoje não é santa ceia quem está aqui veio porque é um domingo domingo do senhor vir a igreja só no dia da santa ceia que acontece uma vez por mês é mais ou menos como uma pessoa tomar banho uma vez por mês Jesus disse para os apóstolos vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado resumindo se eu ouço uma vez por mês a palavra eu estou recebendo a higiene a limpeza uma vez por mês então equipara-se ao banho a diferença é que o banho com água é físico e o banho com a palavra ele é espiritual então esse grupo é um grupo que vem por necessidade eu vou dar dízimo porque eu estou perdendo tudo na minha vida esse grupo não permanece e se permanece vai a trancos e barrancos irmão não seja um corvo não seja alguém que volta pela necessidade nós temos um exemplo na bíblia vamos lá depois a gente fala da pomba Marcos 10 17 esse aqui é um verdadeiro corvo e você que está em casa as nossas reuniões acontecem sempre as quartas e sextas-feiras 8 da manhã 10 da manhã meio-dia 2 e 7 e meia da noite e aos domingos 7 da manhã que é o caso agora 10 horas da manhã e também as 18 horas você sempre será bem-vindo em nosso meio expedicionar os 80 no coração da cidade vamos fazer a leitura Marcos capítulo 10 versículo 17 e pondo-se a caminho correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna e Jesus lhe disse por que me chamas bom não há bom senão um que é Deus pela resposta de Jesus a gente consegue entender a qualidade da pergunta não é pessoal pela forma com que Jesus se expressa a gente já consegue perceber que essa pergunta não foi bem aceita não foi bem recebida por que? primeiro porque Jesus conhecia ele assim como conhece a todos nós segundo que ele já era um frequentador da sinagoga se ele já era um frequentador da sinagoga tinha conhecimento da palavra de Deus o antigo testamento ele era um descendente de Abraão era alguém que já deveria ter certeza da sua salvação ele não tinha tem muita gente que não tem pessoal o que é a certeza da salvação? é a convicção de que aqui eu não saio daqui ninguém me tira tem gente que não tem ah se vier uma tempestade eu não sei se eu vou não quando é assim esquece aquela pessoa que fala assim eu vejo alguém aqui falando cadê o Duílio? tá ali o Duílio mostra o Duílio lá Andresão ali ó lá no banheiro lá Duílio igual de banheiro que é uma beleza olha ele lá você fala pro Duílio ô Duílio tem uma mocinha ali que tá querendo casar contigo ele fala assim é vamos ver direitinho pastor eu vou completar 5 anos aqui fazem 5 anos que ele tá vendo direitinho até hoje nada mas vai casar nem que seja na marra em nome do Senhor então quando você marca com alguém alguma coisa essa pessoa fala é se der certo a gente ah e o crente tem o jargão Deus vai preparar esquece ele acabou de chutar pra Jesus ele acabou de dar pra Jesus não quando ele quer ele confirma quando ele quer ele dá a palavra esse homem como ele não tinha certeza da salvação irmão nós temos que ter convicção os nossos atos a nossa fé o nosso compromisso poxa sexta-feira eu fiquei maravilhado com o nosso povo lá na General Osório 16 no nosso terreno uma multidão de gente uma noite fria pessoal externamente falando mas o nosso coração pegou fogo naquela noite que reunião bonita os três dias pessoal muita gente com distanciamento lá um terreno muito grande mas foi maravilhoso aquele povo é um povo que tem certeza da salvação claro você que está aqui eu também creio que tem agora isso tem que gritar dentro de nós e quem tem certeza da salvação não fica perguntando para os outros se é salvo será que eu sou salvo? você acha que eu sou salvo? ah eu não sei se eu sou salvo eu atendi até uma senhora uma vez pelo menos três vezes pastor tenho que falar uma coisa eu não tenho certeza da minha salvação mas por que irmão? pastor eu peco demais mas a senhora vive no pecado? não Deus me livre só que eu penso que eu não quero eu desejo algumas coisas eu luto irmão isso é tentação tentação todo mundo tem tá bom pastor ora por mim Jesus confirma sela a vida da minha irmã tira essa dúvida o diabo não vai enganá-lo o diabo está amarrado a salvação está sobre ela em nome de Jesus amém minha irmã amém pastor ai pastor graças a Deus foi voltou no outro dia pastor eu não tenho certeza quer dizer alguma coisa está errada o jovem não tinha certeza da sua salvação tanto é que ele questionava a respeito e diz a bíblia preste atenção versículo 19 tu sabes os mandamentos olha Jesus falando pra ele não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho não defraudarás alguém honra teu pai e tua mãe ele porém respondendo lhe disse mestre tudo isso guardei desde a minha mocidade resumindo tudo que era necessário ele fez porque qualquer pessoa de bem não precisa ser crente não precisa ser religioso não precisa nem ser de Deus qualquer pessoa de caráter honesta ela cumpre esses quesitos quais são os quesitos pessoal olha o que ele diz não adulterarás não matarás não furtarás não dirá falso testemunho não defraudarás ninguém honra pai e mãe pelo amor de Deus será que é difícil cumprir isso basta ser uma pessoa de princípio não precisa nem ter fé essa é a parte necessária tem pessoas que estão na presença de Deus fazendo o necessário e o necessário está ligado ao obrigatório não porque se eu não fizer eu vou ser punido não se eu não pegar esse envelope vai todo mundo olhar pra mim não se eu não for domingo minha sogra vai perguntar por que eu não fui não porque se eu não não bater palma a pessoa do lado vai ficar me olhando quer dizer aquilo se tornou uma necessidade pra você não desejo quem está entendendo o corvo ia dar uma beliscada na carne e se voltava mas ele não tinha terra pra pisar ainda não tinha condições de pisar ele só voltava porque ele tinha necessidade ele morreria lá fora precisaria de abrigo precisaria de cuidado ele só voltava porque tinha necessidade nunca volte pela necessidade nunca permaneça em lugar algum pela necessidade e eu digo mais isso não é só vida espiritual não é trabalho é faculdade é grupo de amizade pastor mas como é que eu vou sair do meu trabalho eu não gosto de ir lá eu trabalho lá porque eu preciso eu tenho certeza que você não faz um bom trabalho está fazendo mal para as pessoas que você assiste e está fazendo mal para você comece a procurar outro lugar profissionalize-se em outra área saia disso o mais rápido possível claro na vida espiritual não é sair é tomar juízo é tomar jeito porque só tem um caminho e se eu não aceito esse caminho automaticamente eu estou fora dele sim ou não na vida espiritual tem que se aprumar tem que trocar a necessidade pelo desejo nas outras áreas da vida você vê como você faz o que eu quero te dizer é o seguinte não seja um corvo Jesus disse para ele você tem que cumprir os mandamentos não, tudo isso eu já cumpro agora vem a parte que só faz aquele que tem desejo não necessidade olha o que diz e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse falta-te uma coisa vai vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu vem e o que gente e segue-me você percebe que a primeira parte era o rol que qualquer pessoa poderia cumprir honrar pai e mãe honestidade falar a verdade não matar não furtar agora a segunda parte do texto já não é para qualquer um porque a primeira parte fala da necessidade todo ser humano tem necessidade desses princípios a segunda parte fala de desejo ele só faria se ele dese desejasse tem alguém acordado aqui hoje graças a Deus bom dia a primeira parte ele faria por necessidade por obrigação porque está nos mandamentos mas a segunda parte ele só faria se ele desejasse se ele quisesse e tem gente pessoal que só chega na metade do caminho ele não consegue ultrapassar a necessidade e passar a viver pelo desejo porque que nós fizemos os três dias naquele terreno frio 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 eu não comentei quase do frio para não desestimular o povo que eu cheguei no segundo dia meu irmão minha orelha estava dura de frio quase caiu mas o nosso desejo era muito maior e nós fomos até lá porque desejamos e a benção de Deus se derramou sobre nós três dias de propósito que fizemos aqui no nosso terreno no futuro no terreno da nossa futura sede você vê como andar com Deus só pela necessidade tem um limite quando há desejo a gente vai muito além amém gente vamos ver o outro animal primeiro ele solta um corvo corvo que é um animal que não cria pessoalidade corvo que é um animal imundo biblicamente falando corvo que é um animal que só vive em liberdade corvo que é um animal que come carniça é um animal impuro agora nós vamos para o segundo animal Gênesis 8 vamos lá versículo 7 e concluindo quando ele fala para ele vender tudo qual é a atitude dele? ele vira as costas e vai embora assim acontece quando nós chegamos no nosso limite alguém que já chegou no limite em determinada situação? você falou para mim não chega para mim não dá se você chegou no seu limite nas situações próprias excelente mas se você chegou no seu limite na presença de Deus é sinal que você ainda não atingiu o desejo o desejo não tem limite o desejo faz a pessoa andar quilômetros o desejo faz a pessoa pegar o único filho e levar no monte Moriá para ser sacrificado isso é o desejo o desejo faz a pessoa abrir mão de tudo para servir a Deus o desejo faz isso o desejo faz as pessoas venderem as propriedades e colocarem no altar como fez a igreja do tempo de Pedro Ananias e Safira não fizeram porque eles tinham desejo ou necessidade? necessidade eles estavam ali porque eles entenderam que ali era um bom lugar que a igreja era o caminho para que eles fossem salvos mas eles tinham um limite de atuação o desejo é muito maior vamos usar o termo desejo para outros aspectos no casamento tem que ter um desejo tem que ter o desejo você tem que desejar a sua esposa você tem que desejar a sua mulher se você passar a olhar para a sua mulher como você olha para qualquer outra na rua o seu casamento está por um fio você tem que achar a sua mulher linda ô pastor mas eu queria tanto que ela colocasse uma fantasia de banana de pijama então manda ela colocar porque você tem que olhar para ela e os seus olhos tem que brilhar pastor eu gosto que minha mulher usa calça de veludo nossa isso como me atrai então dê uma calça de veludo para ela eu gosto da minha mulher com cabelo loiro pinto cabelo de loiro eu gosto de cabelo preto pinta de preto eu gosto de enrolado o que você não pode é perder o desejo por quê? porque casamento não subsiste por necessidade pessoal o que é necessidade do casamento? tem que limpar tem que pagar tem que ensinar tem que educar tem que cuidar tem que lavar tem que passar essa é a necessidade do casamento não tem casamento que sobreviva Deus sempre me usa nesse aspecto toda pregação eu trago uma pincelada sobre isso eu acho muito importante também o que é o desejo do casamento? é você olhar para sua esposa olha a boca dela mas não é linda? aí o cara está do lado fala é mesmo você descala a boca eu te arrebento rapaz nossa você tem uma perna bonita nossa seu pé como eu amo seu pé não é verdade? a mão eu gosto que a Lívia pinta a unha de marrom quando ela quer que eu compre alguma coisa para ela chega com a unha pintada marrom questão interesseira e a gente também é casamento não sobrevive na necessidade sobrevive com necessidade mas mediante o desejo presença de Deus é muito parecido se você viver nesse lugar pela necessidade não eu vou porque senão o diabo me pega não eu vou porque senão eu perco a minha salvação eu vou porque senão eu sou punido eu vou porque eu fico no banco ah se eu não for hoje o pastor vai falar um monte para mim quando você chegou nesse estágio você deixou de ser pomba e passou a ser corvo você voltou porque precisa isso é horrível vamos analisar a pombinha vamos lá para o Gênesis 8 8 depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra a pomba porém não achou repouso para a planta do seu pé e o que gente voltou claro vai ficar aonde e ele a ele para a arca porque as águas estavam sobre a face de toda a terra e ele estendeu a sua mão e tomou-a e a meteu consigo na arca primeira característica claro ela voltou não tinha onde repousar mas ela não apenas voltou a bíblia fala do corvo que ele ia e voltava e voltava e voltava ansiedade sabe vontade de cair fora o pombo não só volta onde é que ele pousa na mão de na mão de noé relacionamento confiança empatia amizade amor os animais sentem amor pessoal os animais sentem amor o servo de deus ele tem que ter essa característica você não tem que me olhar só como seu pastor você tem que me olhar como alguém que quer o teu bem que está aqui para te servir e eu tenho que te ver não como uma ovelha mas como alguém que está sob os meus cuidados a nossa relação tem que ser uma relação de amor claro vocês foram estou falando muito do terreno porque marcou bastante chegamos aí a 12 graus 13 graus o negócio foi foi pesado apesar que quem está assistindo no Rio Grande do Sul está rindo da gente né que lá chega a menos 3 menos 2 dependendo de onde né mas por que que as pessoas compareceram em massa no terreno pela fé sim pelo amor que tem a Jesus sim mas pelo amor que tem a minha pessoa também que a pessoa pensa assim poxa pastor vai estar lá não vou deixar de ir não tem gente que pensa assim você vê que essa relação é que sustenta a nossa vida nesse lugar porque no dia que esse amor for quebrado não há mais motivo para você vir até aqui nem para mim vir até aqui e eu noto isso ainda mais em relação ao missionário R.R. Soares nós inauguramos uma igreja no sertão na cidade de Pau dos Ferros e tem muita gente que assiste lá povo que eu amo de coração e desejo todo bem para eles hoje eles têm uma pastora muito abençoada se não me engano é a pastora Rose que está lá que Deus abençoe quando eu inaugurei aquela igreja o meu primeiro culto eu tive lá quatrocentas pessoas quatrocentas pessoas ninguém nunca tinha me visto na vida pessoal mas eu coloquei na fachada Igreja Internacional da Graça Ministério Missionário R.R. Soares por que que aquelas pessoas vieram? pelo carinho que eles têm ao missionário é uma empatia é um desejo de ver bem um desejo de aprender de estar debaixo desta liderança abençoada que é a do missionário Soares a pomba voltou pousou no braço de Noé irmão não existe ovelha rebelde ou é ovelho ou é lobo não existe pomba que seja briguenta pomba briga entre elas mas você não vê pomba agredindo cachorro pomba agredindo gente você andando na rua pomba vindo em cima de voo não as vezes ela erra o voo mas não é maldade é burrice as vezes solta mas não é não é vontade é involuntário abre o compartimento lá é o compartimento e acaba fazendo mas não é maldade você vê que aquilo que ela é capaz de fazer ela faz e faz bem feito ela volta e pousa na mão de Noé eu achei isso maravilhoso achei isso lindo o corvo não e voltava e voltava ansioso e não sei o que é aquele membro que cada dia vai numa igreja não que ali a mão de Deus está aqui ai é lá que eu vou então não que ali está entregando a vela ungida ai vou pegar a vela resumindo você está aí atrás da carniça você não está atrás da relação você não está atrás de vida com Deus o corvo ia lá comia um comia outro comia um pedaço daqui um pedaço dali e quando ele precisava de abrigo ele voltava para a arca mas ele nunca se aproximou de Noé a pomba pelo contrário vinha na mão a pomba é dócil a pomba é amigável a pomba aceita ser domesticada a pomba aceita viver até em gaiola o corvo não e não só isso ela volta pousa na mão dele e olha o que diz o texto sagrado e tornou a meter consigo na arca olha o verso 10 e esperou ainda outros sete dias a enviar a pomba fora da arca olha que lindo e a pomba voltou a ele sobre a tarde e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra diga aleluia gente eu achei maravilhoso isso por quê? porque na primeira vez ela vai não encontra repouso e ela volta mas ela não simplesmente volta ela pousa na mão dele agora Noé solta a pomba e ela volta e como é que ela volta gente? exato confirmando e aqui aqui é maravilhoso por quê? ela confirma que ela teria lugar para pousar mas ela fez questão de voltar isso não é necessidade isso é o quê? é desejo ela desejou estar próximo ali do seu tutor do seu criador aquele que cuidava dela e ela traz a folha de oliveira por alguns motivos primeiro porque a folha de oliveira representa o Espírito Santo a folha de oliveira representa a unção de Deus representa a capacidade de Deus e a própria pomba em si já representa a aliança de paz de Deus para com os homens e não só isso a árvore de oliveira geralmente ela é baixa o dilúvio é a altura das águas não é? a elevação das águas então ela fez questão de mostrar que as águas estavam já no seu nível muito baixo a pomba foi altamente usada por Deus para abençoar a vida de Noé e o corvo sei lá essa hora já estava longe ô irmão onde é que você está? ah pastor estou indo na igrejinha perto da minha casa obrigado nem me avisou achei que você tivesse morrido porque às vezes a pessoa some você fica preocupado o que aconteceu? meu Deus não veio mais não tem consideração não tem carinho não tem olha pessoal nós vamos trazer aqui o Mr. M um exemplo para não citar nomes e a pessoa não vem aí você faz aquele evento prepara tudo e a pessoa não comparece uma vez eu fiz uma festa para uma pessoa e o aniversariante não foi na festa eu comi tudo eu falo muito de comida aqui vocês acham que eu sou comilão não sou comilão não viu eu já comi muito hoje eu como menos fiz uma festa de aniversário a pessoa não veio nós fizemos a festa sem ela ué fazer o que? e a festa não pode parar é verdade ou não? irmão esta pomba traz para nós grandes lições coisas que acompanhariam a vida de Noé um homem cheio de Deus e a gente sabe pessoal nós vamos concluir que lá na frente isso se repete lembra quando Jesus é batizado o que é que vem do céu sobre eles? uma pomba derramando o Espírito de Deus sobre a sua vida este é o meu filho amado em quem me compraso você vê que a pomba simbólica lá de Noé lá do início ela reaparece no final por quê? porque a Bíblia ela é plenamente coerente unisona ela fala a mesma linguagem do começo ao fim por isso que eu creio nesta palavra você vê que a pomba volta e não só volta olha o que diz o texto versículo 12 então esperou ainda outros sete dias e enviou fora a pomba mas não tornou mais a ele ah pastor aí agora agora eu quero ver onde é que isso vai chegar uma relação de respeito de amor e de amizade ela nunca é uma relação de uma via só ela é sempre de mão dupla resumindo o mesmo carinho que ela teve por Noé voltando dando satisfação da sua missão Noé teve por ela permitindo que ela não mais voltasse e seguisse a sua vida a relação pessoal de alguém que faz não por necessidade mas por desejo é uma relação que traz liberdade não escravidão é uma relação que traz felicidade não tristeza já viu aquela pessoa que fala assim eu trouxe um bolo pra você você diz ótimo que lindo obrigado olha eu falando em comida aqui de novo aí você come só um pedaço porque tá de dieta ou porque não é o tipo de bolo que você gosta eu mesmo eu não gosto de bolo desses de café bolo seco eu gosto de bolo de festa daquele com chantilly desse tamanho pedaço de morango que na minha na minha na minha na minha infância a minha mãe pegava guaraná e regava o bolo com guaraná quem lembra desse 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 tempo tava até comentando sobre isso um dia antigamente os bolos de aniversário eram enormes quem era dessa época você fazia um campo de futebol em cima do bolo quem quem já teve um bolo de campo de futebol aqui era uma trave de um lado uma trave não era verdade mas o bolo ruim da miséria porque não tinha recheio o recheio era de mamadeira a mesma mamadeira que fazia pro bebê era o que fazia pra rechear o bolo eu lembro dessas coisas eu era pequeno mas lembro de tudo e regava com guaraná furava dava aquela regada cortava no meio o bolo o bolo era dessa altura irmão servia a rua inteira dava bolo pra todo mundo povo ia pro ponto de ônibus com um pratinho na mão tapaué guardanapo em cima o guardanapo voava a pessoa saia correndo atrás põe em cima do bolo de novo e a gente chegou até aqui imune vidas salvas a nossa geração que tudo higieniza que tudo tá se lascando todinha mas não é isso que eu quero falar às vezes a pessoa traz o bolo você come só a metade o pessoal olha pra você e fala assim não gostou né não trago mais peraí a nossa relação não pode ser essa ô pastor o senhor pode me atender quarta-feira três da tarde claro posso a pessoa chega ô irmã infelizmente houve um falecimento houve um problema o pastor não pôde te esperar teve que sair saiu agora aviso que aqui eu não volto a nossa relação não pode ser essa porque eu te entendo você tem que me entender também quantas vezes a pessoa marca comigo e a pessoa não vem mas aí o senhor perde o seu tempo não porque eu faço outras coisas faço outras coisas quantas vezes a pessoa pede uma orientação você dá a pessoa não recebe uma pregação que você faz e a pessoa não entende irmão entenda uma coisa não tem pastor que queira perder ovelha não existe pastor que queira perder ovelha todo pastor por mais dura que seja a mensagem por mais pesada que seja que seja o recado a intenção dele sempre foi boa nunca foi ruim porque não tem pastor que queira perder vamos abrir não tem ser humano que queira perder você é professor se a sua aula tiver vazia você fica chateado não é verdade nossa na minha aula não fica ninguém eu sei que eu passei pelo colégio também vai trocando de professor né e as vezes naquela troca de professor quem que vai dar aula agora agora é a Zumir quer estou indo embora fica uma pessoa aquilo é horrível para o professor é o restaurante vazio ninguém quer a gente quer público nós queremos pessoas que apreciem o nosso trabalho nós somos seres humanos então por mais que o pastor traga uma mensagem uma revelação tem que entender é um homem de Deus é alguém bem intencionado que quer a sua vitória mas acima de tudo é um ser humano que pode errar nosso pastor falou lá no culto pobrema ele falou pobrema você vê tá tudo bem em uma hora e meia de culto eu falei 8.500 palavras quantas você falou nenhuma ou 4 ou 5 bom dia irmão pai do senhor aleluia eu estou aqui falando uma hora e meia qual a possibilidade que eu tenho de errar uma palavra eu sou um ser humano a minha possibilidade é muito maior é o caso da oferta nossa pastor olhando pra gente falando de oferta meu Deus é o que eu sempre falo se pra você olhar pra mim na hora da oferta é difícil imagina eu olhar pra essa multidão olha aqui tudo vem pra cá você tá entendendo que isso aqui é um funil tudo vem pra cá então a nossa relação tem que ser a relação da pomba aquela pomba nos termos do animal ela tinha muita consideração por Noé tanto é que voltou e voltou trazendo uma folhinha de oliveira olha que cuidado olha que preocupação olha que amor que reconhecimento que essa pessoa que essa pessoa embora às vezes os animais agem melhores do que as pessoas eu amo animais agora ganhei no meu aniversário meu aniversário dia 8 de maio 8 de maio sábado domingo estarei com tudo aqui com 41 anos de idade rostinho de 21 corpinho de 18 e eu ganhei um cachorro de presente de aniversário é o pimento um cachorrinho desse tamanho pimento tá me dando um trabalho que é um bebê chora às vezes eu tô digitando alguma coisa tem que pegar no colo que ele sente frio tem que balançar verdade só dorme enrolado e não sei o que mas eu gosto porque os bichos os animais são leais são fiéis e eu conheço também tanta gente maravilhosa pessoal aqui nós vemos que essa pomba deu um show e mais é versículo 12 esperou ainda outros sete dias e enviou fora a pomba mas não tornou mais a ele você vê que Noé a água já estava baixa mas não tinha abaixado tudo ele espera concluir pra soltar a pombinha e dá a ela a liberdade que ela merece eu sempre digo isso as pessoas que congregam comigo eu nunca manterei você aqui por ameaça por pressão pelo contrário pastor olha isso Deus abençoe minha mãe Deus abençoe eu queria tanto viajar ô pastor eu posso claro meu irmão Deus te abençoe quantos dias vai pra onde só pra eu saber que esse passar dos dias também eu já ligo pra saber se tá tudo bem mas impedir você de fazer uma viagem de fazer um passo sem misericórdia eu quero a tua felicidade eu quero o teu bem quem aqui já pediu oração pra viajar quem aqui alguma vez falei pra você não ir se eu falei você me diga agora uma vez eu falei pastor tô indo viajar falei mas irmão amanhã é santa ceia você não pode ir outro dia ah não pastor eu não posso por causa do trabalho falei mas você é patrão ou é empregado eu sou patrão então você não vai porque o patrão ele determina o dia que vai você pode se programar a santa ceia do senhor ela é o ato mais importante da igreja então tem que ter também organização a arca não era uma bagunça não a arca era organizada mas era organizada mediante o amor mediante o companheirismo a amizade vemos isso também em algumas pessoas João 6 65 vamos lá Jesus viveu algumas fases do seu ministério e fases totalmente distintas ele viveu o início do ministério ele vive a ascensão do seu ministério depois ele vive a fase de perseguição e esses 12 Judas foi até determinado momento eles participaram de tudo na vida de Jesus eles estavam na arca literalmente só que Jesus não tinha só os 12 Jesus tinha centenas milhares e outros seguidores e Jesus um dia ele traz uma mensagem muito forte João capítulo 6 65 ele traz uma mensagem muito forte e nem todas as pessoas entenderam a sua pregação porque não compreender a mensagem não é coisa nova é coisa muito antiga a sorte é que hoje tem o whatsapp você pode me mandar uma mensagem perguntando pastor eu não entendi aquilo que o senhor falou eu respondo tenho muito prazer eu tenho pessoas que até hoje lugares que eu passei mandam mensagem para tirar dúvida sobre a bíblia porque sabem que eu gosto de ensinar eu sempre fiz desse molde então eu gosto que a pessoa pergunte só que quando não tinha o whatsapp ela perguntava para a vizinha aí a vizinha já era nossa o pastor falou que pimenta é do diabo um exemplo aí a vizinha já fala falso profeta mas peraí a vizinha não estava aqui pode ser que eu estava contando uma história ó pessoal um dia comi uma pimenta quase morri Deus me lê que a pimenta é do diabo eu não falei que a pimenta era do diabo falei que aquela circunstância então tem que tomar cuidado no tempo de Jesus não era diferente ele falava uma coisa e muita gente entendia como queria mas aqueles que estavam ali por desejo eles suportavam tudo eles superavam tudo olha o que diz o texto João 6 65 e dizia por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido desde então olha o verso 66 muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele você percebe que não era o povo o povo não foi o povo que tornou atrás quem tornou atrás foram discípulos não eram apóstolos apóstolos estavam um grau acima mas eram discípulos pessoas próximas alunos de Jesus porque voltaram atrás tudo começou quando ele disse eu sou o pão da vida aí pronto puxou o pino da granada depois a gente estuda sobre isso mas olha o que diz o texto versículo 67 então disse Jesus aos 12 quereis vós também retirar vós respondeu-lhe pois Simão Pedro Senhor para quem iremos nós tu tens as palavras da vida eterna diga a glória a Deus você percebe que o jovem rico o corvo ele foi convidado a seguir Jesus mediante o desprendimento das suas posses no caso de Pedro ele foi convidado a ir embora você vê que o caminho é inverso no caso do jovem rico Jesus disse vem me segue mas vem de tudo no caso de Pedro ele foi convidado olha quer saber de uma coisa quer ir embora também vai posso dizer uma coisa num tom mais carinhoso ele tratava os seus discípulos como Noé tratou aquela pomba aquela pomba tinha liberdade para ir e vir quantas vezes ela quisesse ela não foi aprisionada mas o que mantinha ela naquela arca não era necessidade era o desejo o que mantinha os apóstolos aos pés de Jesus aprendendo a palavra servindo vivendo não era necessidade que eles tinham Pedro poderia voltar para casa a qualquer momento ele tinha família Mateus Marcos Lucas Lucas era um médico homem bem de vida da época Mateus cobrador de impostos a qualquer momento poderia voltar para sua função mas eles não voltavam por que que não voltavam ou não voltaram porque eles estavam ali por desejo eu quero estar aqui e quando eu quero alguma coisa ninguém pode me impedir você é assim também você põe uma coisa na cabeça você dizia eu vou até o final você não vai conseguir vou agora eu vou conseguir só porque você falou eu sou assim eu estou indo estou indo estou indo se alguém fala você não vai conseguir então você vai ver se eu não vou aí eu vou com tudo porque é o desejo irmãos que haja mais desejo em nosso meio quarta-feira estar aqui não é uma necessidade tem que ser um desejo porque se for necessidade daqui a pouco você arruma um atestado para me apresentar para não vir você acredita que eu já vi isso acontecer eu já vi obreiro pastor olha é o seguinte eu estou com um probleminha aqui no meu rim fígado um exemplo e o médico me liberou das minhas atividades por três meses eu vou ficar em casa mas espera aí o que tem a ver o seu rim com a igreja se é um problema no pé fica sentado tem Uber tem carona tem cadeira de rodas tem N coisas que dá para usar mas não é aquele atestado exclui a necessidade da pessoa porque ela não deve mais prestar contas essa semana fiquei preocupado uma senhora mandou um áudio para uma outra dizendo assim e gente experiente já na obra de Deus eu não estou indo ao culto porque eu estou obedecendo o decreto e digo mais as pessoas que estão indo no culto estão em desobediência e se elas morrerem elas vão para o inferno oh meu Deus ali tem advogado teólogo tudo numa mensagem só e eu respondi para aquela senhora com muito carinho como eu trato todas as pessoas e eu disse minha irmã tudo bem eu quero dizer a senhora a respeito de duas coisas primeira coisa nós estamos autorizados pela lei a cultuarmos a Deus portanto as pessoas que estão congregando estão cumprindo a lei e estão obedecendo a Bíblia Sagrada que Deus abençoe a senhora agora vamos supor que a lei proibisse Daniel teria perdido a salvação na cova dos leões porque foi uma lei que proibiu ele de orar a Deus Daniel teria perdido a salvação hein tem teólogo aqui escriba fariseu estudantes da Bíblia Daniel teria perdido a salvação na cova dos leões se o leão tivesse comido ele claro que não Sadraque Bezaque Abednego se tivessem sido consumidos pelo fogo eles teriam perdido a salvação claro que não até porque Jesus disse quem perder a sua vida por amor de mim salva-la todos os apóstolos olha o perigo que essa pessoa se enfiou todos os apóstolos foram mortos assassinados porque não cumpriram a lei da sua época qual era a lei não podia fazer proselitismo religioso não podia pregar Jesus eles morreram porque pregaram Jesus essa senhora na sua teoria ela está condenando os 11 apóstolos ao inferno porque todos eles morreram por desobedecer desobedecer a quem ao estado ao homem e não a Deus eles obedeceram a Deus e por isso foram salvos eu acho que ela está lendo a Bíblia de ponta cabeça mas tem a diferença do corvo e da pomba o corvo encontrou motivo para ficar em casa a pomba não a pomba está junto com o Noé a pomba traz a folha da oliveira a pomba só vai embora no dia que Deus tiver uma obra para que ela vá sejamos pombas não corvos amém gente ele disse para a gente finalizar para quem iremos nós tu tens a palavra da vida eterna olha o verso 69 e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o filho do Deus vivo você pode aplaudir Jesus com muita fé oh glória a Deus ele é o Cristo e aqui nós estamos não por necessidade mas por desejo porque desejamos o nosso salvador aplaude ele mais uma vez oh glória a Deus canta meu irmão aleluia cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não tem e vamos aplaudir o Senhor louvado seja Deus nós estamos em Campinas no centro da cidade na avenida dos Expedicionários 80 aqui no coração desta linda cidade e todos os domingos nós temos esta reunião que acontece às 7 horas da manhã você será muito bem-vindo em nosso meio vou ficando por aqui um abraço aos amigos do IGD um abraço aos amigos de todas as redes sociais até mais